Um homem procurou a polícia, registrou um boletim de ocorrência, informando que o carro dele havia sido roubado. Depois disso, os policiais descobriram que era tudo mentira. O cara queria receber 42 mil reais do seguro. Gabriel Almeida, esse sujeito foi preso? Marcelo, ele foi preso sim, foi ouvido e na sequência foi liberado e agora vai ser investigado pela Polícia Civil aqui da cidade de Anápolis. Mas quem vai contar todo esse enredo, toda essa história para a gente é o primeiro tenente Flávio Cardoso, que está aqui do meu lado e conta para a gente como é que a polícia descobriu, tenente, que se tratava ali de um golpe, se tratava de uma falsa comunicação, de que esse homem de fato não teria sido roubado e sim estava tentando ali receber esse seguro. Bom dia para o senhor. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Isso, ontem ele fez, no dia 10, ele fez uma comunicação falsa de crime. Segundo ele, ele estaria devendo muito e tentou levantar esse dinheiro para custear as suas dívidas. Mas a Polícia Militar esteve no local e percebeu esse erro, né? E ele foi conduzido tanto pelo crime, pela falsa comunicação de crime, como também pela fraude do estelionato para que recebesse o seguro posteriormente. Como é que a polícia chegou até esse homem? Ele foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrências, ele procurou a Polícia Militar primeiro? Como é que foi isso? Isso, ele procurou a Polícia Militar para registrar uma ocorrência de roubo de veículo. Onde esse veículo, ele foi, na verdade, vendido por um preço bem abaixo do mercado para um cidadão de Goiânia, que agora também será investigado. E a Polícia Militar chegou à conclusão, percebeu que ele estava muito nervoso, chegou à conclusão que não se tratava realmente de um crime de roubo, e sim uma fraude para que ele pudesse receber o seguro. Como é que ele... Qual o crime, né? Como é que ele falou que foi esse roubo? Ele disse que alguém chegou armado? Como é que teria sido? Sim, ele disse que uma pessoa chegou armada, rendeu e colocou ele para descer do veículo, né? E levou o seu veículo. Foi isso. O Marcelo Vidal, que está lá no estúdio, inclusive, quer fazer uma pergunta para o senhor. Marcelo, pode fazer. Ô, Gabriel, quem mente, fica nervoso, muda o tom da fala, enfim, várias características que a polícia sabe muito mais do que qualquer um identificar isso, né? De cara, os policiais já perceberam que se tratava de uma mentira, de uma farsa? Então, o Marcelo está perguntando que você já tem uma certa experiência com relação a identificar as pessoas que não têm ali uma intenção positiva com relação a uma determinada situação. Vocês já perceberam de cara que esse homem, ele já estava mentindo ou foi percebido isso depois? Ele estava muito nervoso, né? Ele não tinha coesão nas coisas que ele falava e os policiais, numa entrevista simples, percebeu que poderia se tratar de uma fraude. É o que acontece, infelizmente, acontece várias vezes e nessa entrevista, nessa entrevista, os policiais perceberam que se tratava dessa fraude, que realmente não havia roubo nenhum, ele não queria colaborar para que os policiais se propuseram a ir ao local fazer a reconstituição para ver se tinha alguma câmera que pudesse ter filmado, mas ele não quis, ele demonstrou nervoso e acabou confessando essa fraude. E responderá agora por esses crimes, podendo chegar apenas de um a cinco anos de reclusão e multa. Tá aí, Marcelo. Ainda bem que a polícia conseguiu descobrir tudo isso, né? E colocar esse homem atrás das grades. Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Gabriel. Obrigado também ao Tenente Flávio, ao Sargento, também pela participação com a gente aqui no Balanço Geral amanhã. O sujeito estava em situação ruim, falando que estava endividado, precisava do dinheiro para pagar as contas, mas agora não tem nem o dinheiro e nem a liberdade para trabalhar para poder pagar, né? Pode responder e ficar preso.